Agora é hora do nosso quadro Sua Saúde. Roda a vinheta, produção. Vamos lá, Minas Gerais, olha só, registra, neste exato momento, 86.184 casos confirmados de dengue. O número de mortos subiu para 26. Outras 4 pessoas morreram por causa da chikungunya. E já são 18.329 casos confirmados da doença da chikungunya. Esses números colocam Minas como estado com maior incidência de arboviroses em todo o Brasil. E hoje a gente recebe aqui no estúdio o médico infectologista, doutor Adelino Melo, que vai tirar as principais dúvidas da população sobre as doenças. Doutor, bom dia, bem-vindo. Obrigado, bom dia. E a epidemia está num viés de crescimento. E vai demorar até chegar no platô, que seria a estabilização, né, doutor? Isso, a gente ainda tem um tempo de expectativa de crescimento do número de casos. Algumas semanas ainda até que comece a diminuir. A gente não consegue prever quando isso vai acontecer. E historicamente isso acontece abril até maio em alguns anos. Então, ainda temos um tempo pela frente. Esperar o verão terminar, né? Exatamente. A gente começa com a pergunta, doutor, da Daniela. Pode rodar, vamos lá. Bom dia, meu nome é Daniela, sou do bairro Itacolomi. Eu gostaria de saber qual que é a diferença entre os sintomas da dengue, da zika e da chikungunya? Bom, eles se parecem bastante na fase inicial da doença. É difícil saber exatamente qual é a doença na fase inicial, mas todos eles se apresentam com febre. Mas a dengue normalmente tem febre mais alta. A chikungunya tem muito mais dores articulares. E a zika tem menos febre, mais manchas na pele e uma conjuntivite também é comum. Então, não é sempre que se apresentam desse jeito. Mas a febre, a dor no corpo, o mal-estar é comum às três. Vamos saber agora qual a dúvida da Zenilda Pereira. Meu nome é Zenilda, eu moro em São José da Almeida, Serra do Cipó. Quantas vezes eu posso pegar chikungunya, zika e dengue? Ótima pergunta. Bom, a dengue, ela, são quatro tipos diferentes do vírus e normalmente a gente pode pegar uma vez cada um deles. Chikungunya e zika, a expectativa, né? A gente ainda aprende um pouco com isso, mas normalmente é uma vez só cada uma delas. Tem mais uma pergunta, é da estudante Larissa. Vamos lá. Meu nome é Larissa, eu moro no bairro Nossa Senhora das Gerais, Santa Luzia. E quando eu devo procurar o hospital, quando eu estiver com dengue? Bom, Larissa, principalmente se você tiver sintomas de alarme, de alerta, né? Então, esses sintomas na dengue são vômitos que não param, sensação de desmaio ou de perda, né? De queda de pressão quando você se levanta, sangramentos, dor abdominal intensa, prostração. Esses são os mais comuns e que são chamados sinais de alerta, porque podem sinalizar que a doença está se agravando. Então, é um momento mais importante procurar atendimento médico. A gente conversa ao vivo com o doutor Adelino Melo, infectologista, que agora vai responder a dúvida da Sueli Paulino. Chamo Sueli, moro no bairro João Pinheiro. Gostaria de saber quanto tempo dura o sintoma da dengue? Bom, a dengue dura em torno de 7 a 10 dias, né? Os sintomas começam a febre entre 4 e 5 dias, depois esses sintomas começam a diminuir, então normalmente em uma semana. Mas depois disso ainda fica um tempinho, mais alguns dias de uma recuperação, que a gente chama de período de convalescença. Doutor, e no meio disso tudo ainda tem Covid também, que não parou de circular não, né? Que tem uns sintomas semelhantes com febre, essa coisa toda do corpo, né? Exatamente, Covid agora nessa fase do ano já estava crescendo novamente e agora pós carnaval os números aumentaram bastante. Então é importante procurar ajuda e fazer o teste, né? Para saber exatamente o que a pessoa tem, né? Exatamente, lembrando que a Covid é uma doença transmissível, né? Muito transmissível, então é importante afastar a possibilidade dela estar acontecendo, né? Principalmente quando tem sintomas respiratórios, né? Tosse, coriza, mas o teste é simples, acessível, né? Então é muito importante para a gente evitar passar a doença adiante. Exato. A fisioterapeuta Letícia Cunha também tem uma dúvida, vamos lá. Olá, bom dia, meu nome é Letícia, sou de Santa Luzia. Quem pode tomar a vacina da dengue e qual é a eficácia? Bom, a gente tem uma vacina nova que chegou no mercado, vamos dizer assim, no ano passado. Essa é a vacina que foi incorporada no SUS e ela é aprovada pelo Ministério da Saúde dos 4 aos 60 anos de idade, desde que essa pessoa não tenha imunossupressão, desde que não seja grávida ou esteja amamentando. E ela tem uma taxa de proteção entre 60% e 80%, dependendo da faixa etária, é uma vacina importante na prevenção da doença. Ela é restrita no SUS ainda, mas no particular é possível tomar, né? Isso. No SUS ela foi incorporada, né? Como não tem vacina para todo mundo, ela foi incorporada inicialmente para crianças, adolescentes, né? De 10 a 14 anos, está sendo distribuída para cidades em que tem mais incidência de dengue, então grandes cidades com muita dengue. Na rede privada ela estava disponível, mas houve uma mudança de planos e... Que é para destinar para o SUS, né? Exatamente. Então, ela não está sendo mais fácil de acessar, né? Ela está indisponível na maioria das clínicas. A gente espera que se regularize em breve. É porque o laboratório japonês que está fazendo, né? Exatamente. E aí, para não privilegiar a rede privada, vai para o SUS. Isso. É uma estratégia válida, né? Claro, né? Exatamente. A pergunta do Adelson também é sobre a vacina. Vamos lá. Meu nome é Adelson, sou do bairro Santa Mônica. E gostaria de saber se a vacina da dengue, ela é eficaz também para a chikungunya ou a zika? Bom, infelizmente não, Adelson. A vacina é específica para a dengue. Ela protege contra os quatro sorotipos da dengue, né? Então, isso já ajuda bastante, mas infelizmente a gente ainda não tem uma vacina para a chikungunya ou para a zika. O mosquito é o mesmo, né, doutor? Exatamente. Mas a vacina não é a mesma. Exatamente. O mosquito é o mesmo. Pode transmitir uma ou outra doença. Ele está ao nosso redor o dia inteiro. Então, a gente tem que se proteger de outras formas também. Exato. Tem mais uma pergunta agora do Rômulo. Pode rodar. Bom dia. Meu nome é Rômulo. Eu moro na serra. Eu gostaria de saber qual a complicação grave da dengue, chikungunya e da zika? Bom, as complicações mais graves da dengue são a dengue severa, o que a gente chama de choque do dengue. Que pode ser com sangramento, que a gente conhecia como dengue hemorrágica, ou sem sangramento. Mas é uma situação em que a pessoa fica gravemente doente, precisa de suporte em CTI. Então, tem ocorrência de disfunção renal, neurológica. É uma doença bastante grave que pode matar, como a gente tem visto aí os números crescendo também. Na zika, a complicação mais grave é aquela que a gente viu alguns anos atrás, na qual as gestantes adquirem zika e isso gera malformações fetais. Também a zika pode ter algumas complicações neurológicas tardias. E o chikungunya, ela pode descompensar doenças que a pessoa já tenha. E a complicação mais frequente e temida são as dores de articulações, as artrites que acontecem depois da doença aguda e que podem durar meses depois da doença acontecer. A última pergunta agora para o doutor Adelino Melo é da Neuza. Olá, meu nome é Neuza, moro no Inconfidência e eu quero tirar uma dúvida. Eu quero saber quais são os medicamentos que não podemos tomar quando estamos com dengue. Ótima pergunta também. Neuza, você não deve tomar ácido acetil salicílico, o AS, conhecido AS, e anti-inflamatórios. Na fase aguda, essas medicações podem aumentar o risco de sangramento. Fora isso, o que deve ser tomado, acho que a gente pode focar nisso, são analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol. Eles são seguros, não trazem esse aumento de risco, diminuem a febre, os sintomas de dor. E deixar, então, o AS, a aspirina e outros anti-inflamatórios de lado, pelo menos nessa fase inicial. Doutor Adelino, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um prazer. Bom dia. Valeu. Muito obrigado.